E se o motivo para não receber tantas oportunidades era essa questão da renovação, está resolvido o senhor Alexandre Ernest. Mas é que tem algumas questões que o Inter tenta juridicamente se assegurar. Esse jogador tinha um contrato até 2026. Ele, teoricamente, não precisava renovar o seu contrato até 2028. Só que o seguinte, o Inter tem no contrato dos jogadores promissores, por exemplo, multa para exterior de 60 milhões de euros. Beleza, até aí, maravilhoso. O cara quer ir fora do Brasil, vai lá e bota 60 milhões na conta do Inter, está feita. Só que aqui no Brasil, a multa dos jogadores, de todos os jogadores do Internacional, é sempre o salário vezes 2 mil. Vou te dar um exemplo. O Luca Drummond, que hoje foi o novo Damião, o Badalado e tudo mais. É o que tentam passar. Mas tu sabe que não. Isso, eu sei que não. Mas o salário dele, o salário dele hoje, 5 mil reais. 5 mil reais. Vezes 2 mil, dá 10 milhões. Ou seja, qualquer clube no Brasil que quiser, o Luca Drummond vai lá e faz um pix de 10 milhões para o Inter e está levando o jogador. Então, o que o Inter fez? Renova o contrato dele até 2028, dá um aumento para ele de salário, vezes esses 2 mil, fazendo com que, basicamente, um valor já satisfatório. Um rasguado. Acredito que deve ter ido para a casa dos 50 mil mensais. Dá 100 milhões de multas. E aí dá 100 milhões de multas, exatamente. Eu estava com medo, velho, dessas contas que vocês estavam fazendo, vocês virarem meme, mas... Não, 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 ao contrário, eu já fiz isso em casa, né? Ah, tu fez? Exatamente. Não, esse bastidor eu trouxe no meu canal, inclusive. O que tu acha que ele é? Respeito, cara. Ou tu acha que ele é apresentador de rádio que vai lá e pega a batéria do outro e posta dizendo que é dele? Tá maluco? Tem isso, é. É, esse cara aqui, esse cara aqui. Tem que dar um crédito. Bruno Soares, vamos lá. Gabriel Carvalho. Cara, o Gabriel Carvalho já mostrou ser muito bom jogador. Agora, eu acho que não dá para ser 8 ou 80, né? Às vezes simplesmente fica escondido, o Johan é prioridade, mas também não dá para simplesmente colocar de titular e ignorar que é um jogador jovem que vai oscilar, que é natural. Vai. Eu acho que ele tem que ser colocado aos poucos, entendendo o momento dele, entendendo o melhor posicionamento. Eu vi ele entrar aberto, não sei se é bem a posição dele, me parece que ele rende muito mais por dentro como camisa 10 central. Então é aquilo. Ele é camisa 10. É isso, né? Hoje o Inter tem um camisa 10, que é muito bom. Basta ser colocado com sequência na sua posição, que é o Alan Patrick, que era um erro que o Kudê cometia. O Inter tem uma opção, o Gabriel Carvalho. Deixa o Johan para lá. Gabriel Carvalho é o reserva imediato, entra no segundo tempo sempre e assim ele vai crescendo, maturando e valorizando. Já assinou o Gabriel Carvalho? Está bonitinho lá a fotinha dele com o presidente em 2028, né? Tudo certo. Roger, larga ele a jogar hoje. Bota ele, olhou para o banco ali em segundo tempo, larga o guri. Na primeira dificuldade. Larga lá. Larga lá. Larga. Larga aí do lado do Alan Patrick, do Valencia, do Borré, do Weser. Bota ele a jogar. Deixa a magia acontecer. Bota ele lá. Deixa ele em casa. Eu entendo e respeito o treinador que ele prefere tirar as suas conclusões ele estando ali, na linha de frente. O que deve ter acontecido com o Roger? O Roger percebeu. Todo mundo dizia. Roger, o Johan não dá. Seguir jogar muito. Não, o Johan não dá. O Johan não dá. Boa noite, senhores. Ele viu o Alcudê tentando. O Johan não dá. Não dá. O que o Roger... Não, deixa eu tirar a minha conclusão. Deixa eu botar para jogar. Ele já trabalhou com o Johan. Não, perfeito. Perfeito. Não tem que ele botar para jogar. Eu quero tirar a minha conclusão. Botou. Lá contra o Botafogo. O que que concluiu o Roger? Não dá. Mais do que a pontuação. Realmente não vai dar. Mas ele está tirando a conclusão a partir do momento que... Vocês são muito otimistas, né, cara? A partir do momento que... Vocês são muito otimistas. Mas eu entendo o que o Gama está dizendo, porque vai além da própria conclusão. É isso. Vai a questão da gestão do Brasil. Da gestão, claro. Johan, estou te colocando. Claro. Tu foi mal. Eu te dei a oportunidade. Eu te dei a chance. Tu não vai. Agora vai o outro. E outra, tá? Vamos lá. Ele teve a bola do jogo. Sim. Vamos... Ele teve a bola do jogo e a tomada de decisão foi errada. Vamos voltar para o início do programa. Vamos. O início do programa. 40 mil torcedores empurrando o tempo todo e tal. Isso e aquilo. O Internacional transpirando. O Internacional fazendo a torcida acreditar que é possível virar o resultado contra o Rosário. Vai lá e tomou gol. 30 do segundo tempo, tá ligado? Cala a boca. 30 do segundo tempo. O Roger chega assim, ó. Chama o Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho vem correndo. 30 do segundo tempo. Torcida por 40. Nossa. Evidente. A gente imagina o contrário. Johan. Isso. Não, evidente. Não, eu prefiro não imaginar o contrário, tá? Então, tu imagina. Tu também consegue incendiar sendo treinador. Claro. Tu também consegue incendiar a torcida. Mas aí tu tem que entender o contexto. Tu tem que entender o contexto. Vamos lá. O Gabriel Carvalho, no momento, é o jogador que é torcida que é bem no time. Claro, claro. Puxa aí. Ou bota de titular, enfim. E não é a vibe. A vacuna vai puxar o Johan, né? Porque vai trazer o estádio contra o teu time. E é diferente da vibe daquela xodozinha da torcida. E é diferente da vibe daquela xodozinha da torcida. Xodozinha da torcida vem cá, então. Xodozinha da não. O Guri joga. O Guri joga a bola. Não tem bola. O Guri entrou contra o Vitória, meteu um passe de gol. Entrou contra o Juventude lá no Frediacone. Vamos supor, vamos supor, o Roger chama o Gabriel Carvalho, mas o Gabriel Carvalho não resolve. É do jogo. Claro, é do jogo. É o Guri. O que não dá, eu entendi o teu exemplo, tá? Mas o que não dá é para jogar daqui a pouco uma responsabilidade nas costas do Guri. Para a 30 do segundo tempo. Claro que não. Resolve. Vem. Claro que não. Porque daí é o seguinte, se o Guri não for bem, tu vai no microfone e defende o Guri. Isso. Tu vai no microfone e defende o Guri. Coisa que não é feita, né? Eu botei o Guri, mas ele ainda tem algumas etapas para cumprir, isso e aquilo. Ele vai ser um baita jogador daqui a pouquinho, ele vai ganhar mais oportunidades, vem junto e tal. Aí tu faz o torcedor entender a parada. O Kudê fez muito errado. Por exemplo, com o Gustavo Prado. Teve uma vez numa coletiva que o Kudê chegou e disse assim, pô, botei o Prado para jogar de titular, ele o cara não jogou bem, tive que tirar. Pô, queimou o Guri, né? Vai para o microfone e defende o Guri. E ele vai oscilar. É normal. Quem não oscila é o Johan. Sim. Mantenha a linha ruim. Quem é que o Focão tirou da cartola contra o Penharol naquela Libertadores? Lembram? Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. É, e deu no que deu, né? E essa questão do... Deu certo. Nunca mais jogou. Deu? Não, deu certo. Deu? Foi bom jogar. Passou do Penharol, né? Mas no Inter não jogou, né? Não, no Inter não. E essa questão do Penharol, né? Não, o Inter não passou. Não passou. Mas o Ricardo Goulart deu certo. Deu certo em vários cursos, inclusive. E essa questão do ambiente, pega o Grêmio como exemplo, ganhava de 2x0 do Palmeiras, falamos anteriormente aqui. Chamou o JP Galvão. O estádio murchou, cara. O estádio todo estava com o Grêmio. Isso faz diferente. Claro que faz. E o treinador que não é isso. Não, é que o JP Galvão, quando era chamado, é que nem quando a tua mulher chega dizendo que a mãe dela, a tua sogra, vai chegar, entendeu? Que isso. É uma broxidão eterna. Agora, por exemplo, eu vou te chamar. Vem pra cá. O que que tu quer? Tu vai vir como? Não, eu vou vir em rir assistir.